Ei, vamos virar, Bastião. É que ele tá vivo. Ei, Bastião, fez gol que tu enxerga. Ele tá fechando o olho errado. Ele tá fechando o olho errado. Só tem muito pra fechar. Pressão, Bastião. Bastião, tá fechando o olho errado, Bastião. Fecha outro, fecha outro. Vai, Bastião! Veja que tu não vê, Bastião. Ele tem que mirar, Bastião. Não é só assim, não. Vai fechar ainda. Tem que acertar. Tá do bem. Melhor atento. 0-1. 0-1. É que eu vejo mais que a vaga. Tá me ouvindo? É. 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 Não, 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 não.